Desde já, quero saudar aos nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos entrando em oração para clamar a Ti. Amém? Que todos venham a receber esta oração. Amém? Vamos clamar ao Senhor neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Vê a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei entrar em tentação, mas livrar-lhes do mal. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória. Glorioso e eterno Deus e bondoso Pai. Neste momento, Senhor da glória, Senhor meu Deus, eu me ponho de joelho na Tua presença, meu Pai. E Te peço, Senhor meu Deus, ó Pai amado, que o Senhor venha visitar, meu Deus, cada vida. De norte a sul, de leste a oeste, Senhor meu Deus. Ó meu Pai amado, tocando pelo Teu poder, meu Pai. Tocando com a Tua graça, Senhor meu Deus, Senhor, 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 santifica, Senhor meu Pai. Santifica o Teu povo na palavra, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, meu Pai amado, é a santificação para que nós precisamos, Senhor, para estar, meu Deus, neste mundo pecaminoso. Neste mundo, Senhor meu Pai, de horror, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu Te peço, Senhor meu Deus, ó Pai amado, entra com a providência, Senhor meu Deus, sobre cada vida agora, Senhor. Repreendendo, meu Pai, todo o mal, Senhor. Jogando por terra, meu Deus, a fúria do adversário, Senhor meu Deus, sobre cada vida, Senhor meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, ó Deus querido, Deus santo. Neste momento, meu Pai, eu quero apresentar, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, os nossos irmãos, Senhor meu Deus. Ó meu Pai que está, Senhor meu Deus, ó Pai amado, ouvindo esta oração, Senhor. Visita neste momento, meu Pai, os hospitais, meu Deus. Visita, Senhor da glória, ó meu Deus querido, as penitenciárias públicas, Senhor meu Deus. Ó meu Pai, visita neste momento, Senhor meu Deus, ó Pai amado, ó Deus querido. Ó meu Pai, as cadeias públicas, federais e municipais, meu Pai. Senhor, 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 neste momento, meu Pai, visita, Senhor meu Deus, a UTI, a CTI, Senhor. Ó Deus querido, Deus santo. Neste momento, meu Pai, eu tomo nas Tuas mãos, Senhor, as vidas, meu Pai, que estão nos respiradores, meu Pai. Ó Deus querido, por causa dessa pandemia, Senhor, repreenda, meu Pai, essa enfermidade, Senhor da glória. Repreenda, meu Pai amado, essa enfermidade, Senhor meu Deus, que assola o Teu povo. Senhor da glória, meu Deus, ó meu Pai, neste momento, Senhor meu Deus, o Senhor vem confirmar, meu Pai, mais e mais, Senhor, as nossas vidas, Senhor espirituais, da Tua presença, meu Deus. Olha, Senhor meu Pai amado, o quanto, Senhor meu Deus, estamos, Senhor meu Pai amado, na Tua presença, meu Pai. Fazendo o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, meu Deus e meu Pai, levanta este homem, Senhor meu Deus. Levanta, meu Pai amado, esta mulher, Senhor, ó meu Pai, que precisa, Senhor meu Deus. Ó meu Pai amado, eu conserto contigo, Senhor, que precisa, meu Pai, se levantar, Senhor meu Deus, dessa enfermidade, Senhor meu Pai. Esta mulher que um dia pregou, a Tua palavra, mas a enfermidade chegou, Senhor, a idade chegou, meu Deus, ó meu Pai. E só ficou, meu Pai amado, as lamentações, Senhor, mas a Tua palavra diz, Senhor meu Deus, lembre do Teu Criador, no dia da Tua mocidade. Onde que te venha, os dias maus, meu Pai, os dias maus chegou para este homem, os dias maus chegou, meu Deus, para esta mulher, Senhor meu Deus. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, eu te peço, Senhor meu Deus, que o Senhor Jesus venha, meu Pai, fortificar a nossa fé, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, ó Deus querido, nos dá graça para pregar a Tua palavra, meu Deus, para viver, meu Pai, o Evangelho Santo. Para viver, meu Deus, o Evangelho Imaculado, Senhor da Glória, Senhor meu Deus, Senhor, 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 a Tua palavra nos diz, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, é o ontem, é o hoje e será eternamente, Senhor meu Deus. Visita esta vida agora, meu Pai, visita este homem com cura, visita, meu Pai amado, esta mulher com salvação, meu Deus. Ó meu Pai amado, que o Senhor venha estender as Tuas mãos, meu Pai, as Tuas mãos de poder, meu Deus, as Tuas mãos de graça, Senhor da Glória. Neste momento, meu Pai amado, de oração, Senhor, eu te peço, meu Pai amado, que o Senhor venha endireitar os nossos caminhos, meu Pai, para que o nosso clamor, Senhor, venha chegar aos altos céus, para que o nosso clamor, meu Pai, venha estar, meu Deus querido, no centro da Tua vontade, Senhor da Glória, meu Deus. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ó meu Pai amado, vai dar-nos força, meu Senhor, dá-nos força, meu Pai. Ó meu Pai amado, para crescer espiritualmente na Tua presença, Senhor, visita, meu Pai amado, este irmão que não tem mais força, para dobrar os Teus joelhos, meu Deus, visita, meu Pai, esta irmã, Senhor, que não tem mais força, meu Pai, para estar na Tua casa, Senhor da Glória, ó meu Deus e meu Pai, visita, Senhor, meu Deus, os mais fracos, Senhor, meu Deus, na fé, Senhor, que não tem força, meu Pai, ó Deus querido, para dobrar os Teus joelhos, mas quando dobra, meu Pai, não tem palavras, Senhor, não encontra palavras, meu Deus, ó Pai amado, ó Senhor, para Te buscar, meu Deus, não encontra palavras, Senhor, meu Deus, para buscar a Tua face, Senhor, meu Deus, para se envolver, meu Pai, no Teu Evangelho Santo, no Teu Evangelho, meu Deus, verdadeiro, Senhor, ó Glória, 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 Deus, ó meu Pai, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a fé deste irmão, meu Pai, ó Senhor da Glória, opera milagres, maravilhas, Senhor, meu Deus, a Tua palavra diz, meu Pai, como é que esse povo vão crer, se não houver milagres, Senhor, meu Deus, então opera milagres nesta vida, meu Pai, neste Pai de família, Senhor, Senhor, meu Deus, nesta mãe de família, este irmão, Senhor, que está, meu Pai, desempregado, Senhor, meu Deus, ó meu Pai amado, ah Senhor, está passando até mesmo privações de pães, Senhor, mas entra agora, Senhor, meu Deus, nessa vida, Senhor, entra, meu Pai, nesta casa, Senhor, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, estender as Tuas mãos, Senhor, ó meu Pai amado, ó Deus querido, Deus santo, dá-nos força, meu Pai, para prosseguir na Tua presença, meu Deus, dá-nos força, meu Pai, para estar Te buscando, ó meu Pai amado, ó Deus querido, é nesta oração, entra na minha casa, entra na minha vida, ó Deus querido, Deus santo, entra na casa deste irmão, Senhor, entra na vida deste irmão, meu Pai, e venha fazer morada, Senhor, meu Deus, ó meu Pai amado, ó Deus querido, nesta campanha de oração, campanha esta, entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, revela, Senhor, Deus querido, revela, meu Pai, o sobrenatural, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, contempla, Senhor, as maravilhas, Senhor, meu Deus, que há no Teu nome, que o Senhor venha, meu Pai amado, ó Deus querido, que esta vida, Senhor, venha contemplar, Senhor, o quanto o Senhor é maravilhoso, meu Pai, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, meu Deus, ela é verdadeira, a Tua palavra, Senhor, meu Pai, é uma palavra santa, uma palavra revelada, para nossas vidas, meu Deus, Senhor, 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 visita, meu Pai amado, aonde, Senhor, meu Deus, está chegando esta oração, ó meu Pai amado, que pessoas venha ser alcançado pelo Teu poder, pessoas, meu Pai, é a ser alcançado pelas Tuas mãos, Senhor, as Tuas mãos fortes, as Tuas mãos santa, rabacalamandai, itacalavasucandaramandai, Senhor, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, visita neste momento, meu Pai amado, ó Senhor, esta vida, Senhor, meu Deus, esta irmã, Senhor, ó meu Pai amado, que busca, meu Pai, ó Senhor, pela recuperação, Senhor, meu Deus, da Tua vida espiritual, Senhor, ó meu Pai amado, pelo fortalecimento da Tua fé, Senhor, fortaleça, Senhor, meu Deus, a fé deste irmão, ó meu Pai, que não tem força para dobrar os Teus joelhos, Senhor, meu Deus, ó meu Pai amado, porque a luta tem sido tanta, porque a luta, meu Deus, tem sido tanta, Senhor, mas que o Senhor pode, meu Pai, entrar, Senhor, nessa vida, ó meu Pai, restabelecer, Senhor, visita, meu Pai amado, visita, meu Deus, ó Pai amado, os meus familiares, Senhor, meu Deus, salva, Senhor, meu Pai, salva os meus irmãos, Senhor, salva o meu Pai, Senhor, meu Deus, salva o meu irmão Wagner, Senhor da glória, salva o meu irmão Elias, Senhor, meu Deus, o meu irmão Anderson, a minha irmã Vanessa, salva os meus cunhados, meu Deus, ó Pai, Senhor da glória, Senhor, meu Deus, salva a minha esposa, Senhor, meu Deus, salva o meu lar, meu Deus, ó meu Pai, salva, 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 salva os meus irmãos, Senhor da glória, confirma, neste momento, meu Pai, o refrigério, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, derramar, Senhor, da virtude, que o Senhor venha derramar, meu Pai, do Teu poder, Senhor, Nesta hora bendita de oração Ó meu Pai, que a enfermidade venha cair por terra Meu Pai, que este irmão, esta irmã Que está orando comigo, Senhor meu Deus Venha ser tocado pelo teu poder, meu Pai Venha ser tocado pela tua glória Pelo teu poder, pela tua misericórdia Meu Deus, ó meu Pai Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Trabalha, meu Deus, ó Pai amado Trabalha, trabalha e peleja, meu Pai A favor do teu povo, Senhor Peleja, peleja, peleja A favor do teu povo, meu Pai Que tão de perto te rodeia buscando a tua face Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus, meu Deus Opera milagres, Senhor meu Pai Que pessoas venham a ser tocado pelo teu poder Pessoas venham a ser alcançado pela tua glória